Veja nesta edição, pesquisa do IBGE revela crescimento populacional em quase todos os municípios paraenses. Novos combustíveis com baixo teor de enxofre vão substituir gasolinas atuais. Dez bairros de Belém recebem vacinação de cães e gatos. Brasil é o 15º país com o maior número de casos de tuberculose no mundo. O movimento da cabanagem completa 179 anos. Estão abertas as pré-inscrições para o Parfor na UFPA. A obra da Fundação da Cidade de Belém de Theodoro Braga expressa riqueza artística e histórica. E no quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre troca e venda de veículos. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro e Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre crescimento populacional no Pará. Dados divulgados pelo Diese apontam crescimento populacional em quase todos os municípios paraenses. Os resultados servem para o repasse de verbas aos municípios. A reportagem é de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. 25 cidades brasileiras ganharam destaque com maior crescimento populacional. Os dados são da estimativa anual produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Esse aumento no contingente populacional não se dá de forma isolada. Dos 144 municípios paraenses, 132 apresentaram crescimento populacional e 5 deles ganharam destaque. Dos 144 municípios do estado do Pará, 132 apresentaram crescimento, comparando as estimativas de 2012 para 2013. Também é realidade a gente comentar que a região norte, de modo geral, nos últimos 5 anos, ela vem apresentando um crescimento populacional. Agora, cabe destacar que alguns municípios, por terem uma atividade econômica que se sobressai, eles se destacam na questão da população. É o caso que a gente pode citar das cidades de Paraupebas e Marabá, que são cidades que têm um grande projeto mineral, de extração de minério, e aí acaba por atrair pessoas em busca de melhor oportunidade de trabalho e emprego. O desenvolvimento econômico é um dos fatores que contribuem para o aumento populacional. Os dados são elaborados a partir de projeções do IBGE, baseadas nos dados do censo e no número de nascimentos e óbitos. O IBGE tem o censo demográfico de 2000 e o censo demográfico de 2010. Ele pega o resultado desses dois censos e projeta uma tendência, uma linha de crescimento para as cidades do país. E aí a gente consegue observar, então, se há uma tendência de crescimento ascendente ou descendente. Também é utilizado dados do registro civil de nascimento e óbito. Os dados servem de base para o Tribunal de Contas da União repassar as verbas para os municípios. O IBGE produz esses dados e informa todos os anos ao TCU, que faz o cálculo do fundo de participação dos municípios para repasse aos municípios. Vamos falar do trânsito de Belém. O elevado do entroncamento que unirá as vias de entrada e saída de Belém será inaugurado neste final de semana, de acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana. As obras fazem parte da construção de vias de infraestrutura para o BRT. Segundo a CEMOB, quem estiver na Avenida Augusto Montenegro vai poder acessar o elevado para alcançar a BR-316 ou para retornar para a própria avenida. O motorista que vem pela Pedro Álvares Cabral poderá usar o elevado para acessar Augusto Montenegro e quem vem de Ananideua poderá subir o elevado para chegar a Pedro Álvares Cabral. Equipes de Arte e Educação da CEMOB e Policiais Rodoviários Federais estarão a partir de hoje no local distribuindo mapas para os motoristas com indicações sobre as mudanças e dando orientações para organizar o trânsito. E falando em tráfego, as novas gasolinas comum e prêmio de ultrabaixo teor de chofre já distribuídas desde o dia 1º de janeiro deste ano vão substituir integralmente em todo o território nacional as gasolinas comum e prêmio anteriores. As novas gasolinas são S50 porque possuem teor máximo de chofre e 50 miligramas por quilogramas ou partes por milhão, o que representa uma redução de 94% em relação ao teor de chofre das gasolinas anteriormente comercializadas. Isto possibilita a introdução de veículos dotados de modernas tecnologias para o tratamento de emissões e a redução de 35 mil toneladas por ano das emissões de óxido de chofre. Outro atrativo das novas gasolinas é que elas protegem o motor dos veículos e proporcionam um custo menor de manutenção porque reduzem a formação de resíduos. O óleo lubrificante também dura mais, aumentando o tempo entre as trocas. As gasolinas S50 reduzirão as emissões de gases poluentes no escapamento de motores fabricados a partir de 2009. Hoje é dia do nosso quadro de direitos e quem responde as nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Caroline Guimarães. O assunto de hoje é a troca e venda de veículos. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Hoje nós vamos falar sobre troca e venda de veículos. Por isso está aqui ao meu lado o professor Paulo Barradas. Professor, obrigada por conversar conosco. Para a gente poder entender, para a gente começar, com relação aos veículos novos, como é que são os procedimentos? Positivo. O consumidor tem que ter alguns cuidados quando ele vai buscar a aquisição de um veículo novo. Primeiro, se ele vai trocar o seu veículo, que ele já tem usado, por um outro novo, ele deve primeiro ter uma noção do valor exato do seu veículo. Para quando ele for avaliado na loja, no local onde for efetuar a permuta, ele saber se a avaliação lhe convém ou não lhe convém. É muito comum as pessoas perguntarem para a gente, você já avaliou o seu carro em algum lugar? Porque se a gente falar não, eles dão o preço que querem. Então o consumidor não deve ir para essa empreitada sem ter noção do que ele tem na mão, do valor que ele tem na mão, que não raro é a entrada. A partir daí, é muito importante na troca, na aquisição do veículo novo, saber exatamente o que ele pretende do outro veículo. Algumas pessoas, por exemplo, elas priorizam, eu sou um deles, priorizam a durabilidade do motor, a durabilidade das peças, a economia do motor. As mulheres, por exemplo, costumam priorizar o interior, a estética, a funcionalidade, local para guardar as coisas, enfim, a beleza. Outras pessoas já priorizam a quantidade de pessoas, a capacidade do veículo pelo tamanho da família. Você sabe que hoje as famílias vão crescendo, antigamente a família era pai e mãe, dois filhos, no máximo três, e o carro era de cinco lugares. Hoje não mais, hoje as famílias são bem maiores, então às vezes as pessoas demandam veículos maiores. Quando ela chegar para fazer a escolha, ela não acabe sendo iludida por uma outra proposta, que no momento lhe pareça conveniente, mas que depois ela vai perceber que fez um negócio muito ruim, comprou algo que não havia a menor necessidade de comprar. Então, a pessoa sabendo quanto vale o seu veículo usado e sabendo o que é que ela vai buscar, aí ela tem que prestar atenção no seguinte, não importa o valor da prestação, importa a quantidade de juros que está sendo cobrado ali. Quanto de juros está sendo cobrado ali? As empresas costumam reduzir os juros para os modelos do ano anterior, que ainda estão encalhados em estoque, e aumentar os juros para os veículos novos do ano atual. O consumidor também tem que saber, é muito importante que saiba, que ele não é obrigado a aceitar o agente financiador que está sendo proposto por a empresa naquele momento. Ele pode, por exemplo, trazer um financiamento de seu banco para comprar o veículo, porque o veículo vai sair da empresa como um veículo quitado, e aí vai ser financiado pelo seu banco pessoal, e aí é bom consultar sempre dois, três financiadores para pesquisar as taxas de juros, porque há muita variação em alguns períodos do ano, principalmente agora, que o fluxo da troca é muito maior. Isso tudo impacta no preço, e é bom para o consumidor fazer uma avaliação sempre antes de adquirir, porque depois que adquiriu já não há mais nada a fazer. Agora, professor, tem uma dúvida do Sidney Mendes, ele diz que ele vendeu o carro dele, mas ele não fez a transferência. Seis meses depois chegou uma multa para ele. O que é que ele tem que fazer? Pois é, é muito importante, um cuidado maravilhoso, essa pergunta foi ótima e oportuna, vender o veículo, notifique o Detran imediatamente que o veículo está vendido. Porque por mais que a pessoa que adquiriu não faça a transferência, a sua responsabilidade está cumprida. É muito importante. Comprou o veículo também, passe imediatamente para o seu nome, porque você não sabe quem é a pessoa no nome de quem estava o veículo anteriormente. Se o veículo for zero, o problema é menor, mas se o veículo for usado, o problema é maior. Então, essa questão de transferência, nunca deixe de assinar na venda do seu veículo o documento de transferência datando, porque a partir do momento que você data, o adquirente, a pessoa que comprou de você o veículo, tem prazo para passar o veículo para o seu nome, se não passar, paga a multa. Às vezes as pessoas dizem, não, não date aí. Não date significa que ele vai querer ficar com o veículo e o veículo no seu nome e as multas vão todas para a sua habilitação. Os pontos vão se acumulando, você pode até perder a carteira. Então, na verdade, para evitar esse dissabor aí que teve o telespectador, vender o veículo, ainda que na base de troca, comunique imediatamente ao DETRAN que esse veículo está vendido. Para quem for vendido, esses dados todos você vai ter num recibo que você vai exigir no momento da venda do veículo com identidade CPF ou CNPJ de quem está comprando. Mas no caso dele, ele esqueceu de notificar o DETRAN. O que é que ele faz? Ele esqueceu de notificar. Se ele tiver um recibo da venda que deve ter, ele deve comprovar que o veículo foi vendido nessa data e aí o DETRAN, então, faz a cobrança da pessoa que está no recibo, desde que as assinaturas estejam devidamente reconhecidas em cartório. Obrigada, professor. Daqui a pouco nós conversamos mais sobre este assunto. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. O estado do Pará produziu em 2013 cerca de 729 mil toneladas de pescado e ultrapassou o estado de Santa Catarina, que estava no primeiro lugar do ranking da produção de pescado no Brasil. Os dados são da Secretaria de Pesca e Agricultura do Pará. Os dados mostram que o Pará é o maior produtor brasileiro de pescado. Isto inclui a pesca industrial, artesanal e o peixe criado em cativeiro. Os maiores produtores são os municípios de Belém, Tucuruí, Abaitetuba, Curuçá, Monte Alegre e Oriximiná. Nesta semana, o Departamento de Vigilância e Saúde e o Centro de Zoonoses de Belém intensificaram a vacinação antirrábica para cães e gatos. O serviço está sendo feito em postos volantes em 10 bairros da capital paraense. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Larissa, só aqui no bairro da Pedreira, a meta é vacinar cerca de 800 animais. Quem vai explicar para a gente a importância de fazer esse trabalho é o médico veterinário responsável pela vacinação. Qual a importância de vacinar esses animais e as pessoas se conscientizarem da importância dessa vacinação? Bem, a raiva é uma doença que até hoje não tem cura. Então, os cães e gatos participam do elo da transmissão da doença. Então, a importância se encontra no fato de que você quebrando o elo quebra-se a transmissão da doença ao ser humano. Então, a vacinação já passou por cerca de quatro bairros de Belém, interrompe agora nesse final de semana. As equipes não trabalham e voltam ao trabalho na segunda-feira. Qual é a programação? Quais são os bairros que serão visitados? Na segunda-feira, nós estaremos finalizando com o distrito do Daico, que corresponde a Coraci. Então, todos os bairros de Coraci e as adjacências estarão na programação do bairro do distrito do Daico, que compreende Coraci, a parte do Fidelis, de Fama, da 8 de Maio, enfim. Toda a Coraci como um todo. O que é necessário que o morador, que é o dono do animal, apresente no momento da vacinação? Na verdade, o que a gente está perguntando é que se esse animal não foi vacinado na campanha que teve em novembro, porque isso é uma intensificação. Então, interessa para a gente encontrar o animal que não foi vacinado. O animal que foi vacinado, ele está protegido, até porque a vacina dá uma imunidade de 12 meses. Então, a nossa finalidade na intensificação é apanhar aqueles animais que não tinham idade mínima na época, que estavam adoentados, que estavam em preneios e revacinados agora. Animais de rua também serão vacinados? Se houver alguém que os segure, a gente com certeza vai vacinado. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e de EESI apontam que as altas temperaturas do verão estão refletindo no consumo de bebidas, como também no aumento de preço desses mesmos produtos. Essa alta expressiva é observada no preço da maioria das frutas vendidas nas feiras e supermercados da Grande Belém. Segundo o Diese, os maiores reajustes de preço foram constatados no abacate, que teve alta recorde de 69,51%, seguido pela banana prata, com alta de 43%, do maracujá, com 27,29%, da goiaba vermelha, com alta de 22%, da laranja pera, que teve 19,55% de reajuste, do limão, com 18%, do abacaxi, com alta de 17,52%, a unidade, a manga regional, 16%, a banana branca, com aumento de 16%, e da goiaba branca, 14,19%. O estudo aponta ainda que a inflação de 2013 ficou estimada em 6%, bem abaixo dos valores dos produtos. Outros tipos de frutas regionais muito consumidas pelos paraenses também tiveram oscilações expressivas ao longo de 2013, como o Bacuri, o Biribá, o Punha e o Gupoçu. Vamos falar de segurança no estado do Maranhão. O governo federal prorrogou até o dia 23 de fevereiro a presença da Força Nacional de Segurança nos presídios do Maranhão. As equipes estão na capital maranhense desde o dia 24 de outubro do ano passado. O governo do Maranhão aceitou a ajuda do Ministério da Justiça para que presos sejam transferidos para penitenciárias federais. Os presídios do estado enfrentam uma onda de violência e mais de 60 detentos foram assassinados em penitenciárias do estado em 2013. Ontem, a ONU pediu que o Brasil apure as recentes violações de direitos humanos e os atos de violência que ocorreram nos presídios do Maranhão. O Brasil atingiu as metas do milênio da Organização das Nações Unidas no que se refere ao combate à tuberculose. Em 2012, o Brasil foi o 15º país com o maior número de casos da doença no mundo. Os indicadores negativos diminuíram, mas o Brasil ainda está entre os 22 países que detêm 80% dos casos de tuberculose no mundo. Para esta especialista, a meta da ONU foi atingida, mas a tuberculose ainda não foi erradicada. A gente tem, sim, que comemorar, ainda que o avanço não seja completo, não seja aquilo que a gente gostaria. A gente tem que qualificar, sim, o que está sendo feito. Como é uma doença que ainda existe, o quantitativo de pessoas a serem diagnosticadas ainda é muito grande, a gente não pode relaxar. Não. Nós já atingimos alguma coisa, que foi bastante significativo, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Há pouco tempo, nós estávamos, digamos assim, conformados com o controle da doença, com atingir o controle. Mas a meta, na verdade, da Organização Mundial de Saúde, passou a ser a erradicação. Os progressos da doença estagnaram em 2005 e entre os anos de 2010 e 2012, a quantidade de casos aumentou. Em 1990, 60% dos casos de tuberculose eram identificados no Brasil. Em 2005, a taxa subiu para 85%. Porém, hoje, o número diminuiu e se mantém em 82%. A Organização Mundial da Saúde avaliou que na década de 90, 10 mil brasileiros morriam anualmente por tuberculose. Em 2012, caiu para cerca de 4.900. Para cada 100 mil pessoas, passou de 7 para 2,5%. Precisamos, como cidadãos, nos dar conta da magnitude do problema, e cada um fazer a sua parte, e cada vez mais os setores associados à saúde, os protagonistas desta área, estarem cada vez mais atentos para o problema. Porque ele atinge, preferentemente, as pessoas de menor poder aquisitivo, por conta da qualidade de alimentação, da qualidade de vida. Mas essas pessoas de menor poder aquisitivo, elas circulam no nosso mundo. Então, elas vão transmitir a todos. Também temos que lembrar que as outras pessoas, independente do poder aquisitivo, se elas têm alguma patologia que as deixam mais vulneráveis, elas também têm um risco maior. Notícias da CNBB serão realizados de 24 a 27 de julho, em Aparecida, São Paulo, o 4º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação e o 2º Seminário Nacional de Jovens Comunicadores. As inscrições para os encontros estão disponíveis até o dia 23 de junho, com vagas limitadas. O objetivo dos encontros é articular e animar a Pastoral da Comunicação da Igreja do Brasil, a partir da cultura gerada pelas novas tecnologias. São esperados cerca de 700 participantes. Esta é a primeira vez que as Comissões para a Comunicação e Juventude da CNBB promovem o Encontro Juntos, buscando integrar as atividades de evangelização. E você acompanha ainda nesta edição, Movimento da Cabanagem completa 179 anos. Estão abertas pré-inscrições para o Parfor na UFPA, obra da Fundação da Cidade de Belém de Theodoro Braga, expressa riqueza artística e histórica. Voltamos falando do Movimento da Cabanagem, que completou 179 anos. Um movimento que deixou poucas heranças materiais para Belém, mas foi um marco na construção de identidades. No período que compreende os anos de 1835 e 1840, a província do Grão-Pará viveu um momento complexo de luta. Foram muitos os personagens do movimento que recebeu o nome de Cabanagem, porque grande parte dos revoltosos era formada por pessoas pobres que moravam em cabanas nas beiras dos rios da região. A realidade de miséria e o sentimento de abandono com relação ao governo central despertaram muitas pessoas para o movimento. A Cabanagem é um movimento extremamente complexo, com muitos personagens, e que em determinados momentos desses cinco anos, porque os cinco anos, vai começar entre janeiro, exatamente janeiro de 1835, e vai até 1840. Ao longo desses cinco anos, você tem muitos elementos que vão se alternando. Mas, a grosso modo, a Cabanagem é uma luta de tapuios, de negros pobres, de índios destribalizados, de caboclos da região da capital de Belém, mais a burguesia da época. Que, por vários motivos, vão lutar pelo fim da escravidão, pelas melhorias de condições de vida no centro da cidade de Belém, pela troca do presidente da província, que era o Lobo de Souza. A Cabanagem é, em suma, um movimento de nascimento de uma identidade cabocla na região da Amazônia. Em cinco anos, de acordo com estimativas feitas por historiadores, cerca de 30 mil pessoas morreram nos combates entre cabanos e as tropas do governo central. E, neste ponto, localizado no final da avenida Presidente Vargas, foram enterradas muitas pessoas. Aqui, segundo alguns historiadores, seria uma região onde se enterrava pessoas. O detalhe, para mim, interessante, é que nessa região da Estrada de Nazaré era só uma estrada, não havia habitação. Então, os cabanos, eles se escondiam nos arredores da cidade para depois atacar o centro, onde hoje é o Museu Histórico Paraense, lá era a Casa do Governador, e o Forte do Presépio, que continua lá. Em 1880, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta, que encerrou com muitos cabanos presos ou mortos. A revolta popular, que durou cinco anos, foi um movimento de construção de identidades, mas, principalmente, de libertação. Uma tentativa de libertação, quer ser do jugo do escravo em relação ao seu senhor, quer ser do jugo da elite paraense em relação ao Rio de Janeiro. É um movimento fundamental para entender a história do Pará. O governo do Amapá já deu posse a 416 novos professores do quadro efetivo do Estado. Eles fazem parte da última chamada do Concurso Público da Educação, realizado em 2012. Foram convocados mais de 1.500 novos professores para assumirem cargos nos 16 municípios do Estado. Atualmente, o Amapá possui 13 mil educadores. Está previsto para este ano a realização de outro processo seletivo para ajudar a diminuir o déficit de professores nas escolas do Amapá. Estão abertas até o próximo dia 13 de janeiro as pré-inscrições para o Plano Nacional de Formação de Professores da UFPA, o PARPOR. Serão ofertadas 4.161 novas vagas em 104 turmas, distribuídas em 18 cursos de licenciatura. Para concorrer a uma vaga, o professor da rede pública precisa estar atuando em sala de aula. O período de seleção dos pré-inscritos pelas instituições de ensino superior e o registro dos pré-inscritos pelas IES vão de 7 de março de 2014 ao dia 17 de abril de 2014. A partir do dia 6 de junho, será disponibilizada a relação dos pré-inscritos avaliados. O início das aulas será para o mês de julho de 2014. O PARPOR é um programa que tem o objetivo de contribuir para que os professores em exercício na rede pública de educação básica tenham acesso à formação superior exigida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O mesmo está presente em 54 municípios, têm 282 turmas e mais de 10 mil professores em formação. Os professores interessados devem comparecer na plataforma Freire para fazer a inscrição. Começaram hoje as inscrições para o primeiro semestre do processo seletivo 2014 do Instituto Federal de Educação do Pará. Quem quiser cursar o ensino médio integrado e técnico. O IFPA oferece 385 vagas, 35 para cada um dos 11 cursos ofertados. Os pedidos de isenção à taxa de inscrição devem ser feitos até o dia 17. A prova será dia 16 de fevereiro. Todos os cursos possuem 3 anos de duração e são voltados a quem possui ensino fundamental completo. Vamos voltar com a repórter Carolina Guimarães, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre a troca e a venda de veículos. Carolina. É isso mesmo, Larissa. Estamos falando sobre venda e troca de veículos. Professor Paulo Barradas, para os dois casos, como é que funciona a documentação? Olha, a documentação do veículo, zero quilômetro do veículo novo que você vai comprar na loja, há duas possibilidades. Ou você contrata uma terceira pessoa que vai providenciar essa documentação, ou você pessoalmente providenciar essa documentação? Eu, pessoalmente, gosto de providenciar a minha própria documentação, levar o veículo para a vistoria. Os veículos zero quilômetro agora também passam por vistoria. É melhor a gente perder cinco minutinhos, dez minutinhos ou um pouquinho mais do nosso tempo, mas a gente tem a segurança de saber a forma que foi produzida a documentação do veículo. Porque uma vez inscrito o veículo no Sistema Nacional, no RENAVAN, aquela inscrição não sai nunca mais. Aquela placa é só daquele veículo. Antigamente, havia um sistema em Belém, um sistema no Pará. Cada estado tinha um sistema separado. Hoje, não. É um sistema no Brasil inteiro. Então, o meu veículo recebeu aquela placa de identificação, aquela placa vai acompanhá-lo durante toda a sua vida e só este veículo no Brasil inteiro terá esta identificação. Para o veículo usado, a documentação é uma transferência, vai ser transferido o nome. Se esse veículo ainda está financiado, há que ter a anuência do banco. E aí, se for... Há duas formas de se adquirir um veículo. O leasing e o CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Se for através do CDC, é mais simples a transferência. Se for através de leasing, o leasing é uma locação mercantil. Na verdade, se eu adquirir um veículo por leasing em dez meses, durante nove meses eu estou locando. No último mês, quando eu pagar a décima, aí sim eu estarei comprando o veículo. Por isso que o veículo não fica nem no meu nome. Essa documentação, se for leasing para transferir, ela tem que ir em São Paulo para a matriz da financiadora, quando é São Paulo, às vezes Minas, e voltar para Belém. Isto demanda algum tempinho e é importante o consumidor estar atento a essa transferência. Se for veículo de outros estados, mais cuidados ainda são importantes, porque a transferência tem que ser feita pelo DETRAN. De outros estados, o que leva tempo, a transferência de placa para Belém também é muito importante, porque o consumidor está aqui, o domicílio dele é aqui, a residência é aqui, a placa tem que ser transferida para Belém. Vai mudar só a unidade da federação, mas a placa vai continuar a mesma, inclusive com os caracteres de letra e de número exatamente iguais. Então a documentação é algo que também exige uma atenção muito próxima, muito de perto do consumidor para evitar algum transtorno, porque isso pode deixar o seu carro proibido de circular durante muito tempo, qualquer problema aí nessa documentação. Agora, professor, o ônus dessa transferência, ele fica a cargo do comprador ou de quem vendeu o carro? De quem adquire nos dois casos, tanto no veículo novo quanto no veículo usado, quem adquire, que toma as providências para o veículo permanecer em seu nome, como deve ser, ficar sob sua propriedade e ficar absolutamente regularizado para poder circular livremente. E no caso do financiamento, o financiamento é possível na compra de um carro zero ou na compra de um carro usado? Exatamente, ambas as situações são possíveis. O banco financia, as financeiras, não só o banco, financia tanto o veículo zero quanto os veículos usados. É importante dizer, retocar, reafirmar o que eu já falei, existem duas possibilidades, o CDC e o leasing. O leasing é locação, é aluguel. Você não vai ser dono do seu veículo, só vai ser dono do seu veículo quando pagar a última prestação porque você estará comprando ele pelo preço residual ao final do contrato de aluguel. O CDC, ao contrário, crédito direto ao consumidor, cada parcela que eu pago, eu estou comprando uma parte do veículo, então ele vai sendo gradativamente meu ao longo da quitação do financiamento. Mas ambas as situações são possíveis, sendo que a transferência do CDC no futuro, se eu quiser transferir o veículo ainda em financiamento, é mais fácil do que no leasing. Para o consumidor, qual é a melhor opção? A melhor opção é o CDC, porque a partir do momento, a medida em que ele vai pagando, ele vai adquirindo partes do veículo. No leasing não. Se eu financei, a hipótese que eu falei ainda há pouco, em 10 parcelas, paguei 5, me enrolei, não pude pagar mais o resto, eu não tenho nada. É como se eu tivesse pago 5 aluguéis só e o veículo volta inteiro, sem nenhuma devolução, para a mão do agente financiador. Obrigada, professor, por suas informações. Lembrando que Paulo Barradas vai estar com a gente na próxima quinta-feira. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. O período de defesa do caranguejo Sá já começou e vai até abril. A determinação é da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará. Durante o defeso, fica proibida a captura, o transporte e o beneficiamento do caranguejo. Os caranguejos que são capturados por pescadores artesanais em municípios do Nordeste do Estado, são vendidos para os feirantes de Belém e de Macapá pelo preço de 80 centavos a R$ 1,00 a unidade. Para garantir a reprodução do crustáceo, é preciso haver um período de recolhimento dessa atividade, chamado de período de defeso. Para a cadeia produtiva do caranguejo, período que o animal se recolhe, ou no caso, ele está em atividade no mangue, certo período de cópula, mesmo entre machos e fêmeas, do caranguejo-sá no Nordeste do Pará e na região antissúrica. O período de reprodução da espécie. Os períodos são de 2 a 7 de janeiro e de 17 a 22 de janeiro, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro e de 15 a 20 de fevereiro, de 2 a 7 de março e de 17 a 22 de março e de 31 de março até o dia 5 de abril. Quem vender caranguejo nesse período deverá apresentar declaração de estoque que comprova a compra antes do período de defeso. A declaração é emitida pelo Ibama ou pelo ICMBio, o que vale para feiras e restaurantes. Durante o período de defeso, os pescadores artesanais buscam outras alternativas. Nós temos dados aqui na Secretaria de Estado de Pesca, Agricultura, SEPAC, que a atividade secundária do pescador artesanal de caranguejo, um percentual em torno de 25 a 30%, migra para os currais da região nordeste do Pará para a pesca de curral. Após esse período, eles atuam também na agricultura familiar e na extração de sementes, frutos para comercializar. A multa é de 400 reais a cada 100 caranguejos vendidos ilegalmente. A fiscalização é realizada por várias instituições, entre elas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a AD Pará, as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e o Ministério da Pesca. Nesta sexta, será aberta em Belém a exposição fotográfica Os Jardins Fazem a Cidade. A abertura da mostra, que ficará em cartaz até o dia 26 de janeiro na Estação das Docas, faz parte das comemorações dos 398 anos de fundação de Belém. A mostra, com 69 imagens, convida o público a refletir sobre o papel desses espaços nas grandes cidades. Entre os locais fotografados estão França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Grécia e Suíça. E no Brasil, as cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Encomendada em 1906 pelo intendente Antônio Lemos, o quadro A Cidade de Belém do pintor paraense Teodoro Braga continua sendo a principal obra do Museu de Artes de Belém e a mais contemplada pelos visitantes. Eu visitei o museu e fiz o resgate histórico da obra. Vamos ver. De longe é perceptível a grandeza da obra. Uma tela com pouco mais de 2 metros de altura por 5 de largura. Pintada a óleo sobre puro linho branco. Com a moldura em ferro, madeira e ouro, ela chega ao peso de uma tonelada. Estamos falando da obra mais emblemática do artista paraense Teodoro Braga, a fundação da cidade de Belém. O historiador Aldrin Figueiredo é um especialista da arte paraense. Durante anos, se dedicou a pesquisar a tão polêmica obra. Se diz aqui no MAB que é a obra mais visitada. Todos os anos, as crianças das escolas vêm, os professores, porque é a ideia. Eu digo que é a certidão de batismo visual de Belém. Quer dizer, todos nós temos uma certidão de batismo. Nos batizamos, lembramos do nosso registro de nascimento. Esse é o registro de nascimento visual de Belém. A pintura foi encomendada em 1906 pelo intendente de Belém, Antônio Lemos. Seria um presente para a cidade. Teodoro Braga era o principal pintor paraense no século XIX. A tela foi produzida em seu ateliê depois de um longo processo de pesquisa. A obra foi mostrada ao público no dia do aniversário de Antônio Lemos. 17 de dezembro de 1908. A sociedade belenense estava toda reunida em uma grande festa no Teatro da Paz quando a pintura foi revelada. Segundo o historiador, foi um momento polêmico de altas discussões devido ao conteúdo das imagens. Há uma diferença de datas entre o que ele quer representar. Do lado direito estão só os índios esperando os portugueses. Então é a cena que na verdade não se mistura. A primeira cena é a cena da chegada. Você vê lá os três barcos distantes, uma caravela, um patacho e um lanchão. Então eles estão lá esperando para desembarcar. E os índios estão aqui na foz do rio, é onde hoje eu ver o peso. Ele diz assim, esses índios nem estão assustados, nem estão tristes, nem nada, porque eles já até sabem que os portugueses vêm. Porque os índios, o Cabral já tinha chegado um século antes na costa da Bahia. Então os índios como que já vinham acossados desde lá para a região amazônica. Então ele narra essa primeira cena. Na pintura se vê pela primeira vez a natureza amazônica de modo real. Ícones da vegetação da região estão presentes também na moldura da tela. No brasão no topo da pintura, folhas de açaizeiro folheadas a ouro. Para descrever esse acontecimento, o pintor Teodoro Braga pensou qual é a natureza típica da região. Então ele compôs, primeiramente, pensou num herbário, numa espécie de plantas características e típicas da região amazônica e que tivessem a ver com a história da região. A Belém de 1616 é hoje a principal obra do Museu da Capital Paraense, a mais contemplada e mais polêmica. Música Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música